Nesse mês de agosto, a Polícia Civil recuperou 63 aparelhos roubados aqui em Maceió. E é sempre bom lembrar que os donos desses aparelhos podem ajudar no trabalho da polícia tomando algumas medidas simples. E é por isso que a gente faz questão de lembrar que medidas são essas. Já estamos de volta ao vivo aqui comigo, o repórter Ivan Lemos, que vai contar como é que as pessoas podem ajudar a polícia a recuperar esses aparelhos que estão cada vez mais caros, inclusive, né? São bens essenciais que a gente paga muito tempo, por meses, às vezes. E seria muito bom se tivéssemos a oportunidade de recuperar com o trabalho da polícia, né Ivan? Isso mesmo, Bia. É o alerta celular, é um serviço gratuito que a pessoa pode fazer um cadastro e colocar informações ali. E a partir desse cadastro, caso ela perca esse aparelho, seja furtado, roubado, a recuperação dele fica mais fácil, porque ele é rastreado mais facilmente. Para isso precisa, né, de alguns detalhes, o e-mail, que é o número de cadastro desse telefone, que pode ser conseguido pela nota fiscal ou pelo número também, que é aquele jogo da velha que tem 06, jogo da velha 06. Ali aparece esse número, a pessoa vai lá, faz esse cadastro e consegue realizar o rastreamento desse celular, digamos assim, a polícia consegue rastrear esse celular. Como você disse, 63 aparelhos foram recuperados no último mês aqui em Alagoas. Esses aparelhos serão devolvidos aos donos, né, às vítimas, geralmente de furtos e roubos. Eles foram recuperados aqui em Maceió e são aparelhos de pessoas de várias partes do estado. Inclusive, essa operação aconteceu com o apoio das delegacias de São Miguel dos Campos e também Atalaia. Juntos, somados, os preços desses aparelhos chegam a 100 mil reais. O delegado Leonardo Assunção, que é responsável por essa investigação e também pela operação que conseguiu recuperar esses aparelhos, gravou um vídeo explicando também como que você que está aí do outro lado consegue fazer esse cadastro e esse rastreamento que ajuda a polícia a localizar esses aparelhos caso eles sejam furtados ou roubados. Vamos acompanhar. Hoje estamos apresentando aqui o resultado do trabalho no mês de agosto em que a delegacia de roubos conseguiu recuperar 63 telefones celulares através de um trabalho de rastreamento que depende do registro do boletim de ocorrência das pessoas que foram vítimas de roubo e também de furto e outras delegacias que fazem esse trabalho. Mas você tem que fazer o registro do boletim de ocorrência, colocar o número do e-mail, que é aquele número grande que você consegue na nota fiscal, consegue na caixa do celular ou então em contato com a sua operadora. Se acontecer alguma diversidade, consiga esse número do e-mail, coloque no BO que a gente vai fazer de tudo para efetuar a recuperação. Agora, muito importante também é você tomar cuidado daquele que vai comprar o telefone. Você não pode comprar o aparelho em qualquer lugar, em qualquer banca, sem nota fiscal, até nesses aplicativos de internet de comércio. Você também não tem a garantia da origem, da procedência desses produtos. Busque sempre uma garantia, seja por nota fiscal, alguma coisa que evite que você entre nessa situação de perder o aparelho e até ter que responder para um crime de receptação. Enquanto isso, a doença de roubo está trabalhando para tentar não só evitar recolher aqueles que estão delinquindo, como também recuperar aparelhos que tenham sido furto desse crime. Então, como disse o delegado, é importante ter o número do e-mail que vem na nota fiscal. E aí, a partir desse número, a pessoa vai lá, faz o cadastro no site alertacelular.al.gov.br. A partir daí, a polícia consegue ter acesso a esses dados e rastrear com mais facilidade esse celular em caso de furto ou roubo. Obviamente, a pessoa que teve esse aparelho furtado ou roubado precisa fazer o registro de ocorrência.